O vereador Reinaldo Júnior ocupou a tribuna virtual da Câmara do Recife para destacar a necessidade da democracia e do respeito às diferenças. Ele também ressaltou a importância do sindicalismo na construção de uma sociedade mais justa. O movimento sindical, eu quero lembrar que foi uma das poucas, talvez única, fonte de resistência quando houve o golpe de uma presidente eleita, honesta, mulher, guerreira e honesta. O movimento sindical estava nas ruas quando a reforma trabalhista veio e retirou direitos de milhões de trabalhadores com a falácia que ia gerar milhões de empregos. Mentira. O movimento sindical estava lá, tomando conta de pessoas carentes, vulneráveis, que não têm uma condição de vida, talvez, que a gente aqui tenha a oportunidade de ter. Veio a reforma previdenciária com a falácia desse atual governo que os investimentos iam votar com a reforma. O movimento sindical estava lá. No domingo, eu vi nas ruas do Recife, o IMST estava distribuindo alimento para quem tem fome. O IMST, tão e tão atacado por essa turma que estava domingo na praia de Boa Viagem, que devia estar onde? Nas periferias, ajudando quem mais precisa. As centrais sindicais aqui em Pernambuco não se pudem aglomerar, se reuniram no Morro da Conceição para dar alimento a quem tem fome. Mas o movimento sindical merece e vai ter respeito enquanto eu estiver nessa tribuna. Porque em nenhum momento a gente abre a boca para denigrir a imagem de quem quer que seja que pense diferente de mim. O bom debate tem que ser respeitado. Os vereadores Ivan Moraes, Dani Portela e Luiz Eustáquio também defenderam o movimento sindical.